Agora é pra valer. Começou a temporada 2024 e o futebol paraense já tem o primeiro campeão, um super campeão, o Águia de Marabá. Papão e Leão estão quase prontos para o campeonato estadual. Há lesões, defasagens, falta de documentação, uma coisa ali, outra acolá. Mas a bola já vai rolar. Está no ar o Segundo Guerra aqui no Nesf. Começou a temporada 2024 para o nosso futebol. Com a decisão da Supercopa abrindo o ano de 2024, Nuzinho Oliveira em Marabá, com o gol do Bruno Limão nos acréscimos, o Águia derrotou o Canaã e o Azulão levantou o primeiro caneco deste ano. Uma festa bonita lá em Marabá e merecida. O Águia foi melhor em campo, foi mais agudo, teve várias oportunidades e o Bruno Limão, que foi o grande destaque do jogo, acabou premiado com o gol do título. O time marabaense cresce, inclusive, no estado anímico por mais esta conquista. Foi campeão inédito do ano passado, campeão paraense. Agora é o super campeão, ganhou a Supercopa e começa a sua caminhada recebendo a tuna no sábado 16h30, Nuzinho Oliveira, na abertura do Campeonato Paraense de Futebol Profissional. Aliás, esta primeira rodada do Campeonato Estadual terá cinco jogos no sábado. Um pela manhã, três no horário da tarde e a estreia do País Sandu à noite contra a equipe do Santa Rosa. Santa Rosa que enfrentou o Clube do Remo num treino forte, como destaca o treinador Ricardo Catalá do Clube do Remo. Um treino de carga para dar mais força física e condicionamento para os atletas azulinos. E o Remo acabou vencendo por 2 a 0. O Leão Azul agora está focado na sua estreia. O Remo vai estrear domingo, o único jogo de domingo será Remo e Canaã. Então, o Santa Rosa que vai enfrentar o País Sandu perdeu para o Remo neste treino. O Canaã, que vai enfrentar o Clube do Remo, perdeu para o Águia a decisão da Supercopa. E a tuna, adversária do Águia, enfrentou o País Sandu na noite de segunda-feira na Curuzu e acabou derrotada. O Papão, que já havia vencido a seleção de Barca Arena no jogo treino do sábado, na despedida lá de Barca Arena do elenco bicolor, em pré-temporada, País Sandu meteu 4 a 0, venceu a tuna por 2 a 1. O gol da vitória, inclusive, marcado pelo garoto Luca. O Lucão, zagueiro, subiu da base e acabou participando ativamente dos dois jogos treinos do País Sandu e fazendo o gol da vitória contra a tuna luso brasileira. O País Sandu tem alguns problemas para o jogo de estreia. Diogo Silva não vem treinando, está lesionado. O João Vieira não vai poder jogar, vai acompanhar o nascimento do seu filho. Vinícius Leite está lesionado. E outros jogadores também com problemas até de documentação, como o Garcia, que não trouxe a sua certidão e, por enquanto, não está regularizado. Tem também uma situação de rescisão do Nicolas. Alguns problemas com relação ao elenco. Jefferson fora, Lucas Maia fora, Robinho fora. O País Sandu tem problemas para esta primeira escalação, para este primeiro jogo, para o jogo de estreia contra o Santa Rosa. Mas o técnico Ed dos Anjos está motivado, entende que a equipe vai render. Tem o Brian na lateral esquerda, tem o Carlão pontificando na zaga, Wanderson é titular, Edilson titular e são remanescentes. Mateus Nogueira no gol. Então, há alguma variação no jogo contra a tuna. O Edinho deixou a sua marca também, é opção. Tem o Leandro. Enfim, o País Sandu vai ter um time para este enfrentamento contra a equipe do Santa Rosa. Um time confiável, segundo o técnico Ed dos Anjos. Da mesma forma, o Clube do Remo para o jogo contra a equipe do Canaã no domingo. Ricardo Catalá tem a semana inteira de trabalho, mas já conseguiu pelo menos um mínimo de equilíbrio neste time do Remo. Há, claro, defasagens e todos sabem disso. O próprio treinador Azulino tem falado sobre esta situação, mas tem o Remo um time encaminhado. Vinícius deve ser mesmo goleiro. Tem várias opções. Tem a confirmação do Ícaro na zaga. Possivelmente esta zaga com o Renier deve ser assim que será formatado o Clube do Remo. Tem o Ítalo no ataque. Tem variações também com jogadores remanescentes. Tem várias opções. Tem o Echaporã como uma possibilidade. Tem o Jaderson que marcou um dos gols contra a equipe do Santa Rosa. Enfim, o Remo tem um time qualificado além da experiência, da categoria do Camilo para ser o homem de criação da equipe Azulina. Então, está tudo pronto para esta abertura oficial do Campeonato Paraense com esta primeira rodada. Teremos eventos importantes ao longo da semana, inclusive o lançamento do Troféu Camisa 13, com a presença do jornalista Paulo Vinícius Coelho, o PVC, que vai falar sobre o norte do futebol do Brasil. O norte, o direcionamento, o caminho a ser percorrido. Mas o norte, a importância da região norte para o futebol brasileiro. Enfim, chegou a hora da verdade, a hora da bola rolar e vamos ver quem realmente tem competência para enfrentar a temporada 2024. É isso, amigos. Saúde a todos. Até a próxima.